Chama, isso é forró com nós ao vivo, faz um sucesso Cheguei com o passinho que já virou sensação O solinho é diferente pra tocar no paredão Misturei o guero-guero com o piru E todo mundo tá fazendo a dança gulubulu Tem uma festa que eu fui na África Conheci uma dancinha muito massa Fazer um corvo misturado com o piru Aí inventei a dança gulubulu Tem uma festa que eu fui na África Conheci uma dancinha muito massa Fazer um corvo misturado com o piru Aí inventei a dança gulubulu Lá em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquerda, no centro, lá dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Direita, esquerda, no centro, lá dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Pesada sem limite Tamo junto Corajinho da mídia Bora Iuri Show E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí